Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre investimentos em si, fundo imobiliário, ações Se seu objetivo aqui é ouvir sobre fundo imobiliário, qual tá subindo, qual tá descendo Esse não é o vídeo, eu vou falar mais sobre o ponto de vista do investidor, de nós mesmo Investidor aqui, ser humano pra ser humano Vou falar aqui sobre a minha situação atual, do canal, da minha vida aqui E também se vale a pena alugar um imóvel, alugar um apartamento ou uma casa pra você morar Ou financiar e comprar uma Eu sei que tem várias visões aqui na internet, tem vários vídeos sobre isso Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que não existe uma resposta certa de verdade pra isso O buraco é bem mais embaixo, porque depende de cada ser humano, depende de cada pessoa Depende de cada situação, se você já tem um valor legal de dinheiro, se você não tem, se você é pobre Tem muito cenário aí, tem muitas variáveis que variam bastante e faz o resultado ser diferente Então quero conversar sobre isso e também algumas coisas recentes que aconteceram aqui no canal E mostrar aqui como é que vai mudar o canal Muita gente pergunta como é que é o Thiago por trás aqui do investidor Então muita gente tem curiosidade, vamos mostrar Eu acho que até positivo mostrar até certo ponto as coisas aqui pra vocês entenderem como é que tá a minha vida Porque não basta eu só falar aqui de dinheiro Ah, x, y, z, valor, matemática, matemática E não mostrar o lado emocional do ser humano por trás da câmera Beleza? Bora lá! Então já tá avisado, esse vídeo aqui eu não vou falar sobre investimentos Se você quiser fechar o vídeo agora e ir embora, pode fechar, tá tranquilo Mas se você quiser entender mais aqui sobre a pessoa, sobre o investidor Deixa o seu like aí, se inscreva aí no canal E eu vou mostrar hoje um pouco mais sobre a realidade aqui da minha vida Então bora lá! Primeiramente sobre o lance de alugar uma casa ou comprar Vou falar aqui a minha situação atual pra vocês entenderem e ver de fato o que muda pra diferentes realidades Nunca vai ter uma resposta certa Eu sei que tem vários vídeos aqui da galera falando, provando na verdade por A mais B Que matematicamente tal cenário é melhor você comprar ou você alugar uma casa Mas tudo depende da sua realidade Olha só a minha aqui Atualmente eu gravo nesse cenário aqui, algumas pessoas já sabem E essa casa aqui é muito, mas muito antiga Sei lá, mais velha do que eu, tenho 33 anos Mas é com certeza bem mais velha que isso E qual é o problema disso? Eu aqui atualmente tenho que gravar em determinados horários Não são todos horários que eu consigo gravar vídeos aqui Eu tenho que esperar o silêncio dos vizinhos e até dos familiares Então eu não consigo trabalhar aqui da forma como eu gostaria E o que aconteceu no canal agora? Eu tenho empresas aqui ajudando, apanhando o canal Não é pra sempre, é momentaneamente O último vídeo eu fiz com a Binance, o outro com a Inco Então algumas empresas me ajudam aqui E aí diante disso eu tenho contratos que eu tenho que cumprir, vídeos a entregar Então eu não posso mais ficar esperando o mundo aqui em volta fazer silêncio Pra eu conseguir gravar meus vídeos Eu tenho que chegar e gravar mesmo, tenho que entregar os conteúdos Então diante disso eu resolvi alugar um apartamento Pra eu conseguir morar sozinho lá e gravar meus vídeos Poder fazer minhas gravações sem problema nenhum de vizinho ou de barulho aqui do quintal Mas olha só, eu moro numa casa que é própria É da minha família aqui Mas como eu já disse, é muito barulho E nesse lugar aqui onde eu gravo Ele é assim, cheio de mofo Eu moro meio que metade dessa casa aqui pra cima Tá fora da terra e metade tá abaixo da terra É como se fosse um porão metade-metade E aí o que acontece, eu comprei equipamentos aqui pra gravar vídeos pro canal aqui Tem um softbox, tem um monte de coisa Essas coisinhas que vocês veem eu fazendo em vários takes Tudo eu comprei Qual o problema disso? Eu até fico meio triste porque lá no meu Instagram tem um post sobre uma cadeira que eu comprei E a cadeira que eu comprei não faz nem 5 meses já tá cheia de mofo Por causa desse lugar aqui onde eu estou Então olha só o que eu tinha comentado num outro vídeo aqui do canal Às vezes o ambiente que a gente tá segura a gente, sabe? Às vezes você tá num ambiente de trabalho e tem aquelas pessoas negativas E você tá inserido aqui naquilo E às vezes você por tá tão inserido ali você não percebe o quanto aquilo te prende e te puxa pra baixo Esse ambiente aqui é exatamente isso Eu demorei um pouco de perceber Porque assim, quando eu comprei a cadeira e passou uns meses Eu vi que este ambiente aqui tava estragando uma coisa nova Que pra mim é bem orgulho, tá ligado? Foi uma cadeira cara Pra mim eu paguei 900 reais nessa cadeira aqui, 999 Eu lembro, pra mim que sou pobre, pra mim é uma cadeira cara Pra outras pessoas isso não é caro Mas pra mim é E ver ela aqui agora na minha frente com vários pontinhos de mofo é triste E aí eu compro outras coisas Esse notebook aqui não pode ficar nesse lugar onde eu estou Porque pega mofo, eu já perdi coisas aqui Já perdi aparelhos eletrônicos por causa do mofo Então o ponto é Pra mim agora financeiramente não faz sentido eu alugar Não faz Eu vou gastar mais dinheiro Vou gastar com aluguel, vou gastar com condomínio Vou gastar com compras, eletricidade, água, luz, internet, essas coisas tudo Vou gastar mais dinheiro Matematicamente é isso Mas psicologicamente, do ponto de vista do ambiente Não Vai ser positivo Porque eu vou poder comprar minhas coisas e não vou ficar com medo delas estragarem Igual essa minha ring light, eu tenho que colocar ela no sol Pra não ficar aqui no mofo e ela queimar A softbox eu até posso deixar no quarto Mas ela está cheia de pontinhos de mofo Não tem o que fazer Você limpa, eles voltam Então do ponto de vista monetário mesmo, matemático Vou estar gastando mais dinheiro, óbvio Mas acho que do ponto de vista profissional Pessoal, ser humano Que eu vou estar num ambiente melhor Podendo gravar os vídeos na hora que eu quiser Sem vizinho enchendo o saco Sem parente enchendo o saco Sem esse ambiente aqui estragar os meus equipamentos Que eu tanto batalhei pra comprar Então por isso que eu digo que não há uma resposta única e universal Se vale ou não a pena alugar Vai depender do seu cenário Vai depender da sua situação financeira Vai depender também do ambiente que você está As pessoas que te cercam Tem N fatores Então, às vezes faz mais sentido você alugar Às vezes faz mais sentido você comprar Atualmente eu não tenho dinheiro pra financiar uma casa e comprar Então pra mim faz mais sentido eu alugar A minha ideia, eu vou falar aqui pra vocês Eu acho que é bom falar esse tipo de coisa Eu tô me enrolando aqui, mas Eu não tinha pensado em muitas coisas Mas eu acho que é bom mostrar esse tipo de coisa aqui Porque não é só matemática, né? Quando a gente investe, é a nossa vida A gente tá investindo pra ter uma vida melhor Não adianta ficar só falando de ações e números Se a gente não mostrar a realidade A minha realidade é essa aqui Então eu vou falar mais ou menos por cima O meu plano atualmente É alugar esse apartamento Fica lá durante um ano Enquanto eu derrubo essa casa aqui E construo uma nova Nossa, Thiago, você tá cheio de dinheiro Não tô, eu tô... Já tem quatro anos que eu tô juntando dinheiro Junto com a minha mãe A gente conseguiu um valorzinho aqui Pra derrubar pelo menos a parte da frente E construir uma nova casa aqui Talvez se vocês quiserem Eu até posso mostrar isso em vídeos futuros Então por enquanto meu objetivo é esse É ficar um ano no apartamento Alugado, obviamente Depois voltar aqui quando tiver pelo menos Alguns cômodos Pra eu poder gravar normalmente E dito isso Eu chego em outro ponto Do canal aqui em si Como vocês sabem Algumas empresas vieram me patrocinar Pelo menos apoiar aqui o trabalho Que eu faço Vocês viram que no último vídeo Eu falei da Binance Vocês viram que no outro vídeo Eu tinha falado da Inco Falo do grana capital aqui São empresas que me ajudam A Nomad também Eu não tô rico Longe disso Se eu tivesse rico Eu não estaria alugando um apartamento Estaria comprando Pra mim faria muito mais sentido Eu ter uma coisa Pra mim Pra mim faz mais sentido Eu ter um lugar certinho Pra mim bonitinho Faz muito mais sentido Do que gastar dinheiro com aluguel Que não é meu Mas enfim O papo não é esse O que eu quero falar É sobre alguns comentários Meio idiotas que eu recebo Olha só A pessoa comentou aqui Fico triste Que agora ele está indo Para um caminho Que muitos youtubers foram Só querem saber de vender Vídeo passado foi Inco Agora Binance Cada dia um vídeo Que é mais uma publi Do que um vídeo Como era os antigos Cara isso não é verdade Porque eu mostro Aqui a minha realidade Esse vídeo por exemplo É a minha realidade Eu fiz tantos vídeos Aqui no canal Sem receber nada Igual Nubank Eu falo da Nubank Aqui não recebo um centavo São ferramentas que eu utilizo Acho boas E trago aqui Aí a pessoa vem e fala Que só faço vídeo Pra publi No mínimo Pra ficar um pouco puto Porque Tem vários vídeos Que eu poderia ter Recebido muito dinheiro Aqui Eu recebo várias propostas No meu e-mail De empresas Aquelas de aposta Que eu recebo De verdade Várias propostas aqui 40 mil reais Um vídeo Só pra falar Não é nem um vídeo dedicado É só pra falar Da empresa E mostrar lá Eu fingindo que estou ganhando dinheiro Você já deve ter visto Em outros Lá no TikTok Porcarias assim Eu fingindo que estou ganhando dinheiro Com o aviãozinho Com essas merdas 40 mil Pra fazer uma inserçãozinha 40 mil Imagina os outros canais grandes O quanto recebe E obviamente Eu não mostrei isso no canal E nunca vou Porque Cara Não tem nem palavras Pra dizer o quanto Isso é escroto Então Se fosse só por dinheiro Não estaria aqui Agora Fazendo esse vídeo Já teria feito o vídeo Do aviãozinho Ganhado meu dinheiro E investido Sei lá Então às vezes Alguns comentários assim Desmotivam Mas felizmente Felizmente Eu sei que tem muita gente Do bem aí Do outro lado Eu vejo vários comentários Como esses aqui Me apoiando E eu acho Isso muito foda Ah Essa história Que eu estou construindo aqui Junto com vocês Mostrando a minha realidade Agora Aqui Sendo pobre mesmo No meio dessas Porcaria tudo O processo disso Sabe Não tem preço Isso aqui Não tem preço A minha história Junto com vocês Mostrando aqui Devagarzinho A gente criando Nossa renda passiva Aumentando Mês após mês Os dividendos Daqui 5 10 anos 20 anos A gente vai olhar pra trás E ver isso Não tem Não tem valor Sei lá Não tem publi Nenhuma no mundo Que pague isso Vocês entendem Pelo menos Eu acho isso muito foda A gente mudar As nossas vidas Não é fácil Nenhum vídeo Você vai ver Eu dizendo que é fácil É difícil mesmo Eu mudar daqui E gastar mais dinheiro Eu sou uma pessoa pobre Gastar dinheiro com aluguel Pra mim Dói um pouco Sabe Mas é necessário Então esse processo Que é difícil Doloroso E que a gente vai aprendendo No meio do caminho Não tem dinheiro nenhum No mundo que pague É Eu recebo vários comentários De vocês Pô Thiago Eu tinha dívida Agora eu não tenho mais Eu estou ajuntando dinheiro Eu estou investindo Isso é muito foda Eu fico muito feliz Com isso Então Às vezes recebo Uns comentários Tosco Assim De pessoas Que sei lá Talvez não entendem direito Mas Do outro lado Tem vocês aqui E isso eu acho fantástico E isso entra em outro ponto Aqui Se essas empresas Estão me patrocinando Eu consigo trazer Mais qualidade Para o canal Igual Eu fiz o curso Do Raul Paguei 3 mil reais Nem sei se eu posso Estar falando isso aqui Mas na época Eu paguei 3 mil reais Acabei de pagar 4 mil reais Também Num novo curso Que eu vou fazer Lá do Neurovox Do Pedro Calabres Estou fazendo outro curso Também sobre Fundos imobiliários Então eu estou investindo em mim Para poder passar esse conhecimento Para vocês Para ser positivo Aqui para todo mundo Enfim Já estou falando muita coisa Esse comentário É um dos poucos Que às vezes Sei lá Me deixa um pouco para baixo Mas está do lado de vocês aqui Construindo essa história Que a gente está fazendo Junto Não tem preço Então é isso O que eu queria Resumindo o vídeo Às vezes não faz sentido Matemático Algumas coisas Que você vai fazer Porque às vezes O mercado não é só matemática mesmo Tem muito emocional Tem muito psicológico Por trás Então às vezes O processo vai ser difícil Vai ser estranho Porque você vai estar gastando Mais dinheiro Mas talvez você não enxergue Num momento Que aquilo faz mais sentido Para você Igual para mim Foi um processo Meio difícil Mas é isso É isso que está acontecendo aqui Eu gravo nesse lugar Os próximos vídeos Lá daqui É Próxima semana Eu já não vou estar mais aqui Tomara E aí eu vou estar no apartamento Para conseguir gravar Uns vídeos legalzinhos Se vocês quiserem ver os bastidores Eu mostro para vocês Muita gente me pergunta Como é que eu gravo Aqui os vídeos É muita gambiarra Eu recebo várias mensagens Do pessoal perguntando Como é que é o seu cenário Que câmera você utiliza Então é mais ou menos isso aqui Se vocês quiserem Eu posso fazer os bastidores também Enfim O resumo é esse Falei demais também Nem sei se eu vou postar Mas é isso aí Vocês curtiram o vídeo Não sei Deixa o like aí E É isso aí Vamos continuar investindo Continuar estudando Até a nossa liberdade financeira Beleza? Tamo junto demais Beleza? O que é isso?